Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje a gente vai aprender a fazer nesse vídeo essa saia, que é a saia mais rápida aqui do canal. Vocês podem ver pelo tempo do vídeo. Olha que linda que ela ficou. Ela é muito simples de fazer, super rapidinho, não precisa nem de molde e nem de máquina de costura. Para fazer essa saia, você vai precisar de uma liganete. Essa liganete aqui vocês encontram no site da Rosa Tecidos e Aviamentos. Eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informação para quem quiser estar adquirindo essa liganete. E essa saia aqui dá para além de você usar ela como saia, usar como vestido também. Olha só pessoal, eu transformei então a saia num vestido, tomara que caia, e coloquei um cintinho aqui na cintura só para dar uma ajustada. Essa peça é muito versátil, dá para usar de dois modos, super simples, não precisa de máquina nem de molde. Então, se você quiser aprender a fazer essa saia que vira um vestido, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom pessoal, para a gente fazer nosso próximo projeto, que como vocês viram aí no começo do vídeo, né? É uma saia longa e ela é muito simples de fazer e realmente não precisa de máquina. Eu vou ensinar vocês como costurar na mão. Você vai precisar então do tecido, tem que ser tecido com elasticidade, algum tipo de malha, tá? E você vai precisar do comprimento e da largura da sua cintura. Então, você vai pegar a fita métrica e vai tirar aí a medida da sua cintura e você diminui aí uns dois centímetros. Então, no meu caso, tá uma cintura de setenta e quatro centímetros, eu vou diminuir aí dois centímetros, vai ficar setenta e dois, né? Eu dobrei aqui o meu tecido ao meio, tá vendo? Que ele tá dobradinho ao meio. E aí, eu vou pegar então setenta e dois e vou dividir por dois, porque aqui já está dobrado ao meio, que vai dar trinta e seis. Então, eu venho aqui, olha, e risco. Trinta e seis. Certo? E aí, você vai colocar o comprimento que você vai querer da sua saia. Se você quiser ela longa, mais curta, aí fica a seu critério, tá? Eu vou usar aqui o comprimento total do tecido. E aí, você vai vir aqui, olha, e você vai desenhar abrindo até o comprimento que você quer, ó. Que é uma saia, na verdade, uma saia vazia. Dos dois lados, você faz isso. E aí, você já pode cortar a sua saia. Muito simples, então, já vamos cortar isso daqui. Olha, o que que eu vou fazer? Eu não vou deixar nem margem de costura, porque como a gente vai costurar ela na mão, a margem de costura é muito pequena, então, eu não vou deixar nem margem de costura. Vou cortar aqui mesmo aonde eu risquei dela, tá? Tá? Então, eu já cortei a minha saia. Ó, já cortei frente e costas dela, tá vendo? Agora, a gente vai pegar e já vai começar a costurar isso daqui. Então, você vai colocar, ó, lado direito do tecido com o lado direito do tecido e vai passar uma costura aqui pelas duas laterais. Se você quiser passar na máquina, você pode, mas eu vou ensinar vocês como costurar na mão pra quem não tem máquina, ok? Então, você vai precisar de uma agulha de mão. Eu aconselho vocês a pegarem uma menorzinha, não muito grossa, porque fica mais fácil de passar na malha. A linha, linha normal, da cor que você preferir, eu vou pegar um tom claro aqui, só pra mostrar pra vocês e vocês conseguirem enxergar a costura. Vai passar a linha na agulha, não passa muito grande, você vai ter que ficar tirando e colocando. Porque quando você corta a linha muito grande, ela enrosca, a gente fala que é linha de preguiçoso. Então, não corta muito grande, olha, eu cortei aqui, minha agulha tá aqui. Agora, a gente vai dar um nozinho aqui na ponta, juntando as duas pontas, ó. Eu faço assim e viro isso daqui pra dentro, ó, pronto, já dei um nozinho. Espera aí que escapou aqui, ó. Ó, eu faço assim, tá vendo? Eu faço um xizinho e aí coloco isso daqui, ó, e venho girando, ó, dei um nozinho, tá vendo? E agora, a gente já vai começar a costurar isso daqui. Tem várias maneiras de costurar. Eu vou ensinar o jeito mais fácil, que é pra todo mundo conseguir costurar, tá? Ó, então, você ajunta aí certinho aqui, ó, pontinha com pontinha. Se você quiser até alfinetar, pra não ficar correndo a costura, fica mais fácil pra quem não tem prática. Então, a gente vai começar por aqui, ó. Então, você vai vir aqui e vai começar a costurar isso daqui, ó. Tá vendo que eu tô costurando bem na beiradinha, né? Esse tecido não tem necessidade de dar acabamento, porque ele não vai desfiar. Então, a gente vai fazer esse ponto corrido mesmo. Então, é só você vir aqui, olha, e ir enfiando bem do ladinho do outro, ó. Você põe, ó, como se fosse mais pontos pequenos, tá vendo? E aí, você estica. Tá vendo que tá com ponto desse lado e ponto do outro lado, tá? E aí, é só você ir fazendo isso daqui. Você vai costurando. Se você não quiser deixar espaço, então, você vai voltando e vai fechando todos os espacinhos aqui, pra costura ficar bem fechadinha, tá? Então, é só ir fazendo isso, fazendo umas correntinhas, olha. Tá vendo? Se ficou espaço, você não quer, você volta aqui e fecha esse espaço, jogando a agulha lá na frente, que daí você já vai fazendo... Ó, ele vai ficando assim, dessa forma, tá vendo? É ruim costurar aqui na mão, aqui na câmera, pra vocês. Tá ficando tortinho, mas aí, vocês fazem mais retinha aí os pontinhos, hein, ó. Tá vendo? Ó, você vai fechando dessa forma, ó. Enfia aqui. Enfiei, vai fechar. Aí, a agulha, eu jogo aqui na frente, já pra fazer outro ponto. Ou você pode fazer... Aqui, ó. Ou você pode fazer o ponto corrido, ó. Assim, ele vai ficando todo fechadinho. Tá vendo que ficou um buraquinho? Eu venho aqui, ó. Enfio no buraquinho. E jogo a agulha aqui na frente. Ele vai fechar esse ponto, ó. E vai ficando um pontinho do lado do outro, tá vendo? Ou você pode fazer o ponto corrido que a gente fez lá no começo. Aí, fica a seu critério. Qual que você achar que vai ficar melhor aí na peça que você tá fazendo, tá? Então, é só você ir fazendo isso daqui até o final da sua peça, pra fechar aí as duas laterais. Se você tiver máquina, você pode fechar na máquina. E aqui, eu coloquei uma linha clara, dá pra vocês verem, tá vendo? Mas vocês coloquem uma linha da cor do seu tecido, que ele vai ficar bem perfeitinho, tá? Então, agora, é só fechar a saia aqui de fora a fora. Aí, você fecha ela toda na mão. Isso é pra quem não tem máquina, tá, meninas? Pra quem tem máquina, pode passar isso daqui, uma costura normal. Se você tiver overlock, você passa no overlock. Se você não tiver overlock, você passa aí na sua máquina reta, no ponto zigue-zague. Você pode costurar a malha tranquilo aí na máquina reta. Então, isso é pra quem não tem máquina, você vai fazendo esses pontinhos, tá? Vou fazer mais alguns aqui com vocês, olha. Então, ó, pode fazer o ponto corrido, ou pode fazer esse ponto que você vai fechando todos os buraquinhos, tá vendo? Ficou um buraco. Eu venho aqui, enfio a agulha aqui, jogo a agulha lá na frente já, pra ela sair pra mim fazer outro ponto, ó. Aí, eu puxo, ela fecha esse ponto. Tá vendo que ela fechou o ponto? E já formou aqui pra mim fazer outro. Então, eu venho novamente aqui, mesma coisa. E jogo a agulha lá. E vou fazendo isso até fechar toda a lateral da saia, tá, meninas? É rapidinho, aí você pega pra fazer isso daqui, você faz rapidinho, e dá pra todo mundo fazer, mesmo pra quem não tem máquina. Eu vou terminar aqui de fechar toda a minha saia, e aí eu volto. A saia já vai estar praticamente finalizada. Você tem duas opções. Você pode virar esse cos aqui pra dentro, tá? Ó, assim. E passar uma costurinha aqui, invisível, na mão mesmo, que daí já vai ficar com o cos aqui embutido. Ou você pode colocar um cos. Se você for colocar outro cos aqui, você vai cortar uma tira na tamanho da sua cintura, e vai encaixar aí, também, da mesma maneira que eu ensinei aqui, olha. Com a agulha, fechando aí toda a volta, unindo o cos na saia. Você vai fazer o mesmo processo, tá? Pra quem não tem máquina, eu aconselho a fazer esse processo aqui, que é muito mais rápido. Essa saia aqui, como esse tecido é uma malha, não tem necessidade de fazer a barra. Ela não desfia, então você corte aí o mais reto possível, e a saia já vai estar finalizada. Uma saia super rapidinha e facinha de fazer. Então, eu só vou terminar de fechar as laterais, e aí eu volto aqui pra mostrar a saia finalizada pra vocês, ok? Pessoal, já está finalizada a saia, tá vendo? Eu dobrei aqui pra dentro, do mesmo jeito que eu falei, e só dei um pontinho aqui nas laterais. Ela ficou num comprimento midi. No começo do vídeo, vocês conseguem visualizar bem melhor, porque ela fica no corpo, né? E pode costurar aí tranquilo, que não arrebenta o ponto, tá? Só costurem com uma linha da cor do tecido. Eu costurei aí com uma linha mais clara, só pra vocês conseguirem enxergar no vídeo. Eu espero que todo mundo tenha gostado desse vídeo. Eu espero que seja a saia mais fácil que eu já trouxe aqui pra vocês, e que todo mundo consiga fazer. A única coisa é que tem que ser tecido que estique, porque como ela não tem nenhum tipo de boatoamento, ela tem que ser de malha, tá? Então, tem que ser algum tipo de malha pra fazer essa saia, pra você conseguir vestir ela, ok? Então, é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, e eu espero vocês em um próximo projeto.